A mesa, sobre o tema o medo, o que é isto, o medo, não tenham muito medo, ou então tenham muito medo, dependendo, o medo que é qualquer coisa que faz, que é uma projeção de qualquer coisa perigosa, de um perigo, de uma perplexidade, é uma antecipação. Há aqui um excerto trazido por uma destas autoras que traz uma espécie de paradoxo, que pode haver alegria no medo, vamos falar sobre isso. E temos connosco a escritora Mónica Orreda, ela já me disse várias vezes como é que se pronuncia a cidade de onde vem, eu esqueço-me sempre, do Equador, vive em Madrid há sete anos, este livro da Mónica Orreda foi publicado no início deste ano pela Dom Quixote, é um livro que veio confirmar aquilo que se dizia há muito dela, que era uma das grandes escritoras da América Latina com menos de 40 anos, já escreveu quatro romances, tem livros de contos, tem livros de poesia, e esta é uma espécie de livro de terror ou de horror, e já vamos desmontar isto porque dizer que ele é só um livro de horror é dizer pouco, é muito mais do que isso. A Madalena Sá Fernandes publicou um romance, não sei se podemos chamar um romance, mas sim, um livro autobiográfico, também parte desta temática, começa um medo, como é que é conhecermos o medo na infância e transportarmos esse medo para quando se é adulto, um medo que nos faz quase sempre ter medo de olhar para a infância, porque temos medo de olhar para esse medo, aqui tem uma espécie de linga-linga com muitos sentidos. A Madalena Sá Fernandes é cronista também, já publicou depois deste leme na Companhia das Letras, mas perdi o leme. Na Companhia das Letras publicou um livro de contos chamado Deriva, e também estamos aqui para confrontar estes dois tipos de medo. São dois livros que falam do medo de maneiras muito diferentes, em linguagens muito diferentes. O romance da Mónica Orreda é narrado sobretudo na terceira pessoa, o da Madalena Sá Fernandes é na primeira pessoa, mas ambos procuram uma linguagem para transmitir as várias sensações que estes vários tipos de medo podem trazer. Antes de começarmos a conversa e para percebermos quão diferentes são estes dois livros, eu gostava que elas lessem um bocadinho, um excerto muito breve do livro de cada uma. Pode ser? Tens o livro? Não? Não. Temos que começar pela Madalena. Mas um excerto aleatório? Um excerto aleatório? Aleatório, que faça algum sentido. Que faça algum sentido. Depois, não tinha isso preparado. Eu posso ler pela Madalena? Ok, ok, ok. Eu vou procurar. Quando o Paulo chega à tua vida, ou à vida da narradora. Há uma coisa específica sobre o medo, mas eu confesso que eu já não sei onde é que ela está. Desculpem, eu não vinha com isso preparado. Mas logo no início, quando o Paulo chega à vida da narradora, há medo. Então, eu vou aqui começar, se calhar. Sim, sim. Desculpa, procuras. E começamos também logo aqui, porque há este livro, o livro da Madalena, nem tanto, mas o livro da Mónica, depois está cheio de pistas, como um livro de horror, embora as pistas nos levem por caminhos erróneos ou pistas erradas, e seguimos as várias pistas. Há um sequestro, e começa assim. Abriu as pálpebras, e todas as sombras do dia que se quebravam, entraram. Eram manchas volumosas. A opacidade é o espírito dos objetos, dizia o seu psicanalista, que lhe permitiram divisar uns móveis maltratados, e mais além, um corpo fantasmagórico, a esfergar o chão com uma esfergona para habits. É assim que se diz, não é? Merda, cuspiu sobre a madeira contra a qual se esmorrava do lado mais feio da sua cara, The Twiggy Face of 1966. Merda, e a sua voz soou como a de um desenho animado a preto e branco, num sábado à noite. Imaginou-se a si própria exatamente onde estava, no chão, mas com a cara da Twiggy, que na verdade era a sua, com exceção da cor pato clássica das sobrancelhas da modelo inglesa. Sobrancelhas pato de banheira, que em nada se pareciam à palha queimada por depilar sobre os seus olhos. Apesar de não se conseguir ver, sabia a forma exata em que jazia o seu corpo e intuía a expressão pouco graciosa que deveria ter nesse brevíssimo momento de lucidez. A consciência plena da sua imagem deu-lhe uma falsa sensação de controlo, mas não a tranquilizou de modo nenhum porque, infelizmente, o autoconhecimento não tornava ninguém não tornava ninguém Wonder Woman, que era o que ela precisava de ser para se libertar das cordas que lhe atavam as mãos e as pernas como faziam as atrizes mais glamourosas dos seus turilas preferidos. De acordo com Hollywood, 90% dos raptos acabam bem, pensou, surpreendida pelo facto de, a sua mente, não assumir uma atitude mais séria num momento como este. Estou atada. Esta declaração soava de forma incrível na sua cabeça. Até então, estar atada fora só uma metáfora sem esqueleto. Já encontrei aqui. Olá Paulo, estás bom? Tratei-o pelo nome e por tu. Ele estava desconfortável, mas a circunstância obrigou-o a anuir e a mentir, dizendo que não se importava. Era o sacerdote das boas maneiras, expressão que me ensinou a abominar. Uma criança tratar por tu, um adulto que não conhecia, era impensável na sua cadeia de valores. Desde então, estabelecemos essa relação disfuncional, até no tratamento. Eu tratava-o por tu, ele tratava-me por você. Tratá-lo por tu é significativo, mas esta aparente proximidade não quer dizer que eu não tivesse medo. Eu tinha muito medo. Medo da noite que trazia a imprevisibilidade. Medo da força dele, dos urros que se soltavam do seu corpo e que apareciam de surpresa na madrugada. Antes da violência doméstica, dos distúrbios e do alcoolismo, antes de haver nomes para as coisas, eu conhecia-as. Percebia as disfunções antes de conhecer a mecânica do mundo e das pessoas. O Paulo tornou-se protagonista da minha história antes de eu saber minimamente o meu papel. Mas já deixei, ou estou aos poucos a deixar, de culpá-lo pelas falhas da minha vida. Obrigada. Já percebemos que estamos em livros muito diferentes, mas estamos diante de duas escritoras da mesma geração. Uma saiu do seu país para fugir ao medo, outra saiu de casa também para fugir ao medo, em circunstâncias muito diferentes. Mónica, começo por ti. Lembro-me de... Nós conversámos no início do ano, quando este livro saiu, e de dizeres que a ponto de partida para este livro foi uma espécie de investigação sobre o medo. Queres contar o que é que te levou a pé essa investigação e que investigação foi essa? Muito obrigado, estou muito feliz de poder estar aqui com vocês. Obrigado a todos os que se han tomado o tempo para vir a esta charla. A ver, algo que a mí me interessa do medo esencialmente é a consciência da fragilidade. O medo é uma emoção que te faz sentir que és vulnerable e que és volátil e, sobre todo, que necessitas estar em colectivo para sobrevivir. Que também é uma coisa política do medo que me interessa, como o medo colectiviza, tem essa possibilidade de colectivizar. Por suposto que o medo, como toda emoção, é ambívio e pode ir por caminhos bastante sinuosos. E igual pode colectivizar, como também pode separarte, pode movilizarte, como também pode paralizarte. Em a novela, algo que me interessava explorar do medo era essa consciência da fragilidade através de não ser capaz de nombrar os deseos mais escuros do corpo. As protagonistas desta novela são meninas adolescentes que estão em um contexto altamente represivo. São estudantes em um colegio elite, Opus Dei, somente com meninas, não há meninas neste colegio. E a maneira em que eles inculcam, como têm que controlar o seu corpo, como têm que, digamos, levar à escena a feminidade, é bastante restrictiva e violenta. E elas lêem essa repressão como um espaço de negação de tudo o que tem que ver com o que se está despertando em seus corpos. Porque entram na adolescência e começam a experimentar o deseo de uma maneira rabiosa, salvagem, e, além disso, interdicta. É a dizer, no lado do que é proibido. Porque começam a desejarse entre elas, começam a ter deseos para o corpo que está negado para ti, que é o de outra mulher. Mas, sobre todo, têm uma curiosidade por o físico, uma curiosidade por o dolor, por o placentero, mas conectado também à experiência do dano. É a dizer, o medo também hipersensibiliza a pele. Tudo se sente mais quando um está atravessado por o dolor ou por o medo. E elas podem explorar isso em lugares externos ao colégio, em que estudiam. E digamos que a novela começa por esse medo tão concreto que tem que ver com o terror ao tabú, o medo a o que um deseja em sonhos e que não é capaz de colocar em palavras. Esta dificuldade de arranjar uma linguagem para o medo, Madalena, tu também exploras isso no livro. Mas eu gostava que começasses por este lado, vais buscar a Vislava Zimborska, uns versos da Vislava Zimborska, onde ela fala precisamente do medo, de revisitar medos de infância. Quando numa infância há medo, onde é que ele nasce e como é que ele se transforma. e depois quando, em adultos, como é que nós olhamos para isso. Penso que o teu exercício foi um bocadinho esse, não é? Queres explicar? Sim. Eu acho que o meu exercício foi, a Mónica falava do medo que paralisa e do medo que mobiliza. E eu acho que com a escrita deste livro foi passar de um medo que paralisava e que passou uma infância a paralisar para um medo que mobilizou através da escrita. E eu acho que o medo original, não é o primeiro medo, acaba por ser, todo o medo que vem depois desse, acaba por ser uma revisitação desse medo. O Inicote dizia que o medo tem muito a ver com a primeira dor. E a partir daí, ou seja, mesmo que não nos lembremos de uma primeira dor, no caso dela, ele fala de uma dor de um bebê, mas que a partir daí o medo é... é um medo de se voltar a essa primeira dor. E eu acho que o medo que eu abordo no LEM acaba por ser o mesmo que me acompanhará para sempre, num certo sentido. Mas a infância, a infância medrosa, isso é o nome de um ensaio do Cortázar, em que ele fala de um medo primário, de um medo de atravessar o... No caso dele, ele tinha um pátio e aquele medo que eu acho que é muito comum a muita gente de ir à casa de banho a meio da noite. E no caso dele, ele tinha muito medo daquele pátio porque aquilo era o desconhecido e ele preenchia com as fantasias e com as elaborações dele. E eu reconheço esse medo ainda antes dos medos que falo aqui. E acho que depois o medo é sempre uma acumulação, não é? E eu lembro-me do medo, por exemplo, de... eu bebia leite com chocolate e de beber numa caneca e do medo do fundo da caneca, do reflexo que eu via, que era eu, não é? Mas aquilo estava deformado e formava uma espécie de um monstro, não é? Eu acho que nós ocupamos o desconhecido com os nossos monstros. E o Cortázar fala disso nesse ensaio. Só que esses monstros geralmente são produto da fantasia, não é? E no caso do Lema, aqui o trabalho foi esta mistura do monstro da fantasia com o monstro real, com uma personagem num certo sentido monstruosa real e foi trabalhar sobre esses dois medos, o real e o imaginário juntos. A Mónica falava há bocadinho desta espécie de pesquisa que ela faz, que ela quis fazer a propósito do medo. Enquanto se lê o teu livro, nós vamos acompanhando nessa pesquisa como se estivéssemos a acompanhar alguém que eu escrever sobre esse... a olhar esse medo de infância, vai escrevendo sobre ele e faz essa própria pesquisa. Sente-te isso quando chegaste ao fim do livro que isto tinha sido um trabalho também de pesquisa? Sim, até um trabalho de... com o medo, não é? Eu e o medo juntos ali a trabalhar. O medo como um parceiro, como um aliado. E daí interessa-me essa questão do medo mobilizador que se pode comparar, por exemplo, com a natação. Quando se vai aprender a nadar, tem-se medo, obviamente da água, do mar, mas a única maneira e aí faço o paralelismo com a escrita é de facto estar nesse novo meio, no meio aquático e esbracejar. E o medo ajuda, não é? Sem medo não se aprendia a nadar num certo sentido. E na escrita vejo isso. Também vejo a escrita como esse esbracejar e a escrita específica deste livro como esse esbracejar, ou seja, com o medo ali ao lado, esse medo parceiro de que fala também o Cortázar. Ele diz que a maneira de escrever é pegar nos medos e pô-los ao nosso lado. Ele não tem o discurso de enfrentar o medo, ele tem o discurso de pôr o medo ao lado e eu gosto dessa ideia. Eu trabalhei com o medo assim como um parceiro. É o medo que petrifica e o medo que nos pode salvar de outra maneira, não é? Essa ideia do medo na sua gente ser qualquer coisa que projetamos e se projetamos imaginamos, não é? Logo, o medo, nós costumamos olhar para o medo como uma coisa má, não é? É o bom ou o mau, o medo é mau, mas o medo pode ser potencialmente bom no sentido em que ele é a prova de que nós imaginamos, não é? Sem medo, se não imaginássemos não teríamos certamente medo, se calhar teríamos uma intuição de qualquer coisa, não sei. Mas este lado de o medo de ser um aliado da criatividade, como é que é, Mónica? Sentes isso? Sim, a mim, como disse antes, algo que me parece interessante, além do medo, e é algo que trabalhei em Mandíbula, é a relação entre o medo e o deseo, porque o deseo nós encontramos sumamente vital, o deseo é uma pulsão de vida, é o que nos moviliza, é o que nos leva a fazer coisas dulces e maravilhosas, mas também o deseo tem um lado violento e tem um lado voraz, às vezes o deseo pode confrontar-te, ademais, com uma crise identitária, de repente, te atraviesa a pergunta de, é possível que eu deseo isto? Que deseo isto que não me identifica ou com o que não me quero identificar, e eu acho que aí entra, de repente, o medo. Ou também, há uma autora que a mim me encanta, que é Anne Carson, me fascina, e em seu livro Eros, Dulce e Amargo, ela define o deseo como igual a carencia, Desear significa não ter algo, por isso deseas, e esse não ter, esse buraco, essa carencia, facilmente se pode transformar em um abismo ontológico, além do ser, e me parece interessante quando nos confrontamos a esse vazio, a isso que não temos, como pode ser algo dulce, ou pode ser algo amargo, pode ser algo que de repente te faz confrontar com o pavor de nunca conseguir llenar esse vazio, nunca poder llenar esse vazio, e no fundo, claro, Mandíbula é uma novela sobre o deseo entre chicas, entre mulheres, que, ademais, não azaramente, estão entrando ao mundo adulto, são adolescentes, estão deixando a infância, seus corpos, estão transformando os corpos das mulheres, muito particularmente, sofrem umas metamorfoses muito visíveis, além de que têm uma velocidade que é apagulante, e isso me interessou misturá-lo e pensar-lo desde o feminino monstroso, e o feminino monstroso também como algo interessante, porque tem esse lado esse lado incluso de reivindicar o abjecto ou reivindicar o que pode ser complicado em lo feminino, reivindicar lugares que sempre se han asignado como lugares de monstrosidade, reivindicá-los como lugares de creação, estas niñas que estão de repente dando-se conta de que estão menstruando, de que seus senos estão crescendo, suas caderas estão ensanchando, são transformações que se han descrito sempre como monstrosas, e elas estão experimentando desde ali, mas também desde a possibilidade de que esse cambio as leve a ter um novo dominio sobre seus corpos. Isso eu considero algo muito interessante, é fascinante, e toda a tradição da literatura de monstros femininos está atravessada por estes corpos que se transformam e que são hiperdeseantes, o deseo feminino como algo pavoroso, como algo terrible, não? Aí há algo que me parece fascinante. Sim, os vossos dois livros têm essa parte em comum, mais uma vez, de maneiras muito diferentes, que é, há o corpo feminino que é exposto a vários tipos de, seja de violência, seja de dor, seja de transformação, que convoca medo, gera medo. O corpo feminino é visto normalmente como qualquer coisa frágil, não é? E nós, e no caso da Mónica, isso é transformado naquilo que é o, levas o corpo feminino para um romance de horror, depois também já é o romance de horror, enquanto género, já é o exacerbar do medo, não é? Olha, o romance de horror, nós compramos, ou somos leitores de romance de horror porque gostamos de sentir esse prazer estranho que está no medo. e cola com o prazer daqueles corpos, ou seja, há prazer, há vazio, há dor e há medo. Este teu livro, isto é tudo explorado aqui de uma maneira às vezes gótica, às vezes pop, às vezes poética. Que linguagem para falar destas coisas todas? Estamos a falar de um sentimento altamente complexo, não é dizer isto é uma banalidade, mas como é que se arranja a linguagem para fazer isto e ao mesmo tempo desafiar um género, que é o género do horror, não é? Claro, na verdade, a pergunta por o medo é uma pergunta de linguagem, sempre, e uma pergunta de corpo. A vezes, o corpo sempre tem linguagem para falar do medo, para poder manifestar algo do medo. O que não tem sempre é língua, é a dizer, não sempre há palavras para o medo. A emoção do medo se move sempre em uma zona muda, muda em palavras, mas não muda em linguagem físico. O corpo é puro linguagem em movimento, e o corpo tem uma forma de manifestar isso. Quando eu estava escrevendo a novela, algo que me atravessava a escritura era como posso trabalhar o medo utilizando palavras, mas que todo o tempo estem tratando de ir para o corpo, para o sexo, para o pelo, para uma materialidade física. E isso me parece importante em uma novela em que há corpos que estão transformando-se. E em uma novela em que, sobre todo, o medo está atravesado por o eros voraz, o fato de que te queres comer as pessoas que deseas, o fato de que haja essas ganas de poseer o deseado, essa pulsão animal de tragar-te as coisas, de desglutir-las, incorporá-las em seu próprio corpo a costa de desaparecer-las, me parecia que é um contato muito repetido na literatura do medo. E é algo que se pode ver através de Mary Shelley, mas pode ver em Edgar Allan Poe, mas pode ver em Lovecraft também, tudo atravesado por metáforas de monstros, ou de apariciones, mas aí está, o sea, Drácula, por exemplo, de Bram Stoker, é puro deseo e puras ganas de desglutir o corpo do outro. Então, claro, pensarlo na contemporaneidade, para mim, tem que ver também com um interesse próprio, de analisar-los através de eses políticos. Me interessa pensar-lo não sempre através de um monstro concreto, não, não, mas como nós vivemos na cotidianeidade o medo, esse pavor, como o vivimos. O vivimos através do abandono, o vivimos através do rechazo, através do medo a enfermar, a morir, ou o medo a crescer. Esses são terrores cotidianos que a mim me parece que se um os estudia em uma novela ou em um cuento, depois eres capaz de asomarte a teu próprio abismo existencial, e isso me parece atractivo. Continuamos já com essa questão. Há pouco vocês falaram da identidade, já não me lembro se foi a Mónica, se foi a Madalena, mas quando se cresce no medo, esse medo passa a ser formador, não é? não sabemos quem somos se não tivéssemos decidir esse medo, quem seríamos. Acho que essa interrogação passa alguns pelo teu livro. Desde quando é que tiveste consciência disso? De que foste formada pelo medo? Ou seja, não são os medos normais, o que é isso do medo normal, aquela interrogação, será que os outros meninos estão a passar pelo mesmo medo que eu estou a passar? Nunca sabemos, não é? Mas quem passa por esse medo sente que esse medo formou uma personalidade ou ajudou a formar uma personalidade. Como é que tu passaste dessa consciência para o livro? Sim, eu acho que foi formador, que o medo foi formador, mas eu acho que é formador para todos nós, porque, não querendo estar só a falar do Cortázar, mas ele diz muito, ele debruçou-se muito sobre o medo, não é? Ele diz que não é preciso que ninguém passe por traumas, que uma criança passe por um trauma específico para que o medo seja invada e seja quase incurável. porque entra o folclore, entra o mito, entram as histórias, entra o lobo mau e o medo vai se instalando e é uma... Eu acho que não existe vida sem medo porque, como a Mónica dizia, está muito ligado com a questão do desejo, não é? E o que é que é uma vida sem desejo? E não existe um sem o outro, não é? Porque, aliás, um e o outro muitas vezes são a mesma coisa. Por isso, eu acho que foi formador para mim, assim como o desejo também é formador, não é? E os dois podem ser aditivos, não é? Sim, e o medo é o desejo invertido, não é? Existe isso e os psicanalistas falam muito dessa questão, até mesmo relativamente à vertigem, acho que, no caso, o filósofo Kierkegaard diz que a vertigem não é tanto o medo de cair, é mesmo o desejo de saltar. Portanto, existe uma ligação muito forte entre as duas coisas e eu não acredito num sentido para a vida se não houver desejo e se não houver também medo. Acho que é muito importante e para mim foi, está aqui materializado numa figura, mas... É que é chamado mostrengo, lá vem a figura do monstro novamente. Sim, o monstro, que é uma figura fundamental, não é? Que a Mónica também falava, porque a literatura é o lugar do monstro, não é? Que o monstro, na definição, é aquilo que é que é disforme, que tem muitas formas, que é descomunal, que é fantástico, isso é um monstro, isso também é literatura, isso também é um livro, não é? Então acho que o livro é o lugar perfeito para quem quer lidar com monstros e no meu caso foi isso. A Mónica falava um bocadinho de pessoas que foram de alguma maneira formadoras na sua maneira de escrever sobre o medo. Já falaste aqui do Cortázar, mas podes falar de outras... Temos aqui o mostrenco que vem dos Lusíadas, mas podes falar de alguém ou de escritores que de alguma maneira te ensinaram ou te ajudaram a escrever sobre isto? Sobre o medo vem-me logo o Alan Poe, não é? Mas eu acho que todos os grandes escritores falam sobre o medo, a Clarice Lispector, o medo do que ela fala como a coisa, it, the thing, a coisa, o tal inominável, não é? que é onde se tenta chegar, que é o que procuramos chegar com a escrita, mas a Clarice Lispector ocorre a questão do... Também tem o seu monstro, a sua barata. Exatamente, a questão da barata que, por acaso, na minha história pessoal também tenho imenso medo de baratas, mas que ali a barata é muito mais do que o inseto, agora nem sei se a barata é um inseto, mas é muito mais do que o bicho, a barata é a tal coisa, é o tal inominável e ao mesmo tempo o livro chama-se A Paixão, segundo o GH, portanto é a questão do desejo ali muito forte também e por isso talvez para perceber o medo como o que está na outra face do desejo Clarice Lispector, acho que sim. Logo no início do livro e no início da tua vida tu foste confrontada com uma expressão que trazes para aqui e olhas para ela como se olhasses pela primeira vez e tem mais uma vez a ver com o desejo, não é? Aquilo que leva a que haja violência doméstica, não é? A violência doméstica normalmente surge onde há um casal normalmente, não é? E normalmente é motivada por um desejo ou exacerbado uma paixão, qualquer coisa. Essa ideia de desistir violência e medo no sítio mais íntimo, não é? No sítio onde nasce o amor ou o desejo ou a paixão, o teu livro começa por aí e começa por aí de uma maneira que é muito tua, ou seja, é uma história e já falámos aqui no início, autobiográfica, ao contrário da história da Mónica, que pode também ser, mas como é que isto começou a ganhar forma na tua cabeça para ser um livro? Quase que está a ver aparecer aqui um monstro, a nascer um monstro desta expressão violência doméstica e o medo que ela pode existir. Sim, foi muito através da desistência de outros temas, dos monstros imaginados e ir para o monstro mais tentar, no caso, não é enfrentar, mas tentar dar a mão ao monstro mais interior e à história mais... E à minha, senti que era uma coisa que eu precisava de fazer. Quase terapêutico nesse sentido. E achas que é terapêutico, ou seja, funcionou como terapia? Esta pergunta é muitas vezes feita, será que a escrita cura ou salva ou ajuda? Sim, não cura, até fiz uma conversa uma vez sobre isso com o Luís Ricardo que também está aqui, sobre se a escrita cura, se não cura, eu acho que é só, faz uma sutura sobre a ferida, sobre uma ferida que existe. Ajuda a elaborar, a processar, porque é esse o papel da narrativa e das palavras, não é tentar, mas acho que é constante tentativa, acho que não estou curada, mas ajuda e... O exercício. O exercício, exatamente, sim. Falamos de um medo muito mais íntimo, aqui há muita intimidade, aliás, estes corpos que estão em transformação remetem-nos, sobretudo, quem é mulher, não é? Para todos os medos que nos acompanharam e que continuam a acompanhar sobre o que é isto de ser um corpo feminino numa sociedade que é muito masculina ainda, não é? mas há aqui um medo, sobretudo, que é um medo civilizacional, quase um medo coletivo, um medo que existe dentro de uma comunidade, de um país, onde existem desigualdades sociais muito grandes e onde este livro explora de uma maneira política, acho que se pode dizer assim, intencionalmente política. A dada altura, dizes qualquer coisa, já não me lembro se está no livro, se foi na conversa que tivemos, que o medo pode ser gerador de revoluções, no caso de boas revoluções, não é? Como é que vês esta potência transformadora do medo? Sim, um pouco conectando-lo com o que dizes, a mim me parece algo fascinante que a escritura te permite gerar uma temporalidade outra do pensamento, não? Te ralentiza o tempo e te obriga, ou te permite, melhor dito, te permite realmente pensar como uma alternativa ao medo. eu acho que o medo é estar incorporando uma emoção tão intensa que não há possibilidade de pensamento. Então, a mim me interessa o medo como uma emoção que nos permite conhecermos, a nós mesmos, conhecermos nossas pulsões, nossos deseos, as crises identitárias que passamos ao longo de nossas vidas, confrontar o medo, mas através do pensamento. É a dizer, um medo sem ser pensado me parece que é uma violência não transformada. Entendendo a violência como força, como um pouco a entendia Simone Bale em A Iliada ou o poema de A Fuerza, como uma força, uma voluntade muito poderosa. O medo é poderoso. então, eu acho que a escritura do medo tem que ver com um exercício paradigicamente oposto ao que é realmente sentir medo, porque a escritura do medo o que faz é pensar o medo. E podes aterrarte através de pensar algo ao que tens medo, mas apenas ao estar pensando estás movilizando um exercício totalmente distinto, que tem que ver com nombrar, sobretudo porque a escritura é pura palavra. Então, tem que ver com ponerles nombres ou, de repente, resituar terrores em outros espaços. Por isso, a mí, a literatura que trabalha com o medo não somente do terror, mas que estudia o medo desde distintos ângulos, me parece que é fascinante porque nos saca da zona muda, nos saca do silencio. De repente, algo que se move e se conmueve para ponerse em palavras e ponerse em um baile continuo e isso me parece que quizás que poderia ser a revolução do medo na escritura. Que é diferente como se trabalha o medo no arte a como se pode trabalhar, por exemplo, em outros espaços onde o medo pode ser problemático. Falaste, queres desenvolver a ideia do medo enquanto potência revolucionária ou achas que já está respondido? Sim, eu creo que o posso ligar, não sei se me explique do todo bem, mas para mim tem que ver com como se trabalha o medo em espaços culturais, é a dizer, no arte. Aí me parece que o medo é revolucionário. Primeiro, porque há esse espaço de pensamento através da escritura. E aí, quando um pensa o medo, de repente o medo se transforma em outra coisa, se transforma em um análise social, em um análise do corpo próprio, mas também do corpo em tanto que comunidade, em tanto que colectivo. E talvez algo que também me chama muito do medo, o dito que ao principio, é que o medo tem a possibilidade de levarnos a unirnos. É a dizer, quando um tem medo, tem uma consciência plena de que como individuo não saiba para poder sair adelante tem que estar com outros. Por isso, nas películas de terror sempre está pensando por que se separam. Se não se separaram, não haveria películas de terror. Mas é assim, é um pouco assim. Nesta novela que eu escrevi, a mí me parece que quizás o revolucionário concretamente na história ou o agitador, o insurgente do medo que estão experimentando estas chicas é que estão tratando de explorar realmente ao límite as possibilidades do corpo e do deseo feminino. por isso, são monstros femininos, são como uma espécie de monstras. E há um personagem muito concreto que, ademais, é um monstro devorador, que quase quer que ela come, mas também quer comer aos demais. esta mandíbula é a mandíbula é a mandíbula de um monstro, um monstro crocodilo, neste caso, que vem aqui também. A Madalena tem uma frase como abrir o livro e a Mónica escolhe bastantes, vai buscar bastantes referências para aqui, para nos meter dentro deste livro. Madalena, a Mónica estava aqui a referir esta espécie de terror que se passa e quando é que porquê que não te separas, disse ela, porquê que não vais embora, porquê que eles não se separam. Esta era a pergunta que a narradora do livro faz, porquê que eles não, porquê que a minha mãe não vai embora, porquê que ela deixa que isto aconteça, porquê que o terror continua a ser alimentado. Estas perplexidades que surgem à posteriori, que são também as potenciadoras do livro, ou seja, se não tivesse existido este monstro, este mostrengo, não teria existido este leme e não teria existido este pensamento também que é um pensamento sobre a escrita e sobre outro tipo de violência, uma violência que é uma violência que se pode transformar em coletiva. Neste momento, a violência doméstica é um fenómeno, é política, é um acontecimento cada vez mais falado, deste momento falado a partir do eu, és tu a contar este testemunho, mas esse, quando é que isto acaba? Quando é que eles se separam? Porquê que eles não se separam? Essa pergunta é quase um eco que atravessa o livro. Sim, eu acho que aí tem ligação com a questão outra vez do medo e do desejo, não é? Porque é a ambivalência do que o Freud falava, não é? Do amor e ódio, porque eu acho que aí, apesar de estarmos a falar muito de monstros, o monstro é uma criatura fantástica e na vida real é preciso fazer a distinção e, por acaso, no outro dia eu ouvia o Harari a falar sobre, para ele, era muito inverosível figuras como do Harry Potter, da narrativa do Harry Potter, como o Voldemort ou como um vilão que é só vilão e tem imensos seguidores, imensa gente atrás dele. Ele dizia que isso era implausível, porque tem que haver... Tem empatia, não é? Tem que haver alguma coisa de sedutor nos monstros da vida real e o monstro, agora passando para essas figuras, tem sempre um lado sedutor muito grande e que mexe, portanto, com a questão do desejo e por isso cria-se uma ambivalência e eu acho que é precisamente pelo lado positivo com aspas que as pessoas ficam, não é pelo lado horroroso ou talvez num lugar mais inconsciente seja, mas eu acho que é por haver ambivalência é que há o ficar, não é? E é importante falar sobre isso porque as pessoas na vida real não são uns monstros só com o lado negro e isso não existe. O lado positivo, bom, também existe e é esse, no caso da violência doméstica, é esse lado que as pessoas acabam por se agarrar, não é? E é por isso que ficam, eu acredito que é por essa ambivalência que ficam, por essa ligação muito intrínseca entre o ódio e o amor que Freud falou bastante. E o processo da escrita quando se escreve um livro como tu escreveste, provavelmente já respondeste a esta pergunta várias vezes, mas há aqui outro medo que é o medo recuado que é o medo de eu, será que eu vou ser capaz de contar esta história de modo a que ela se transforme em literatura e não em mais uma história banal sobre alguém que sofreu violência doméstica? Sim, aí é questão de intenção, a minha intenção era escrever um livro e tinha um propósito literário e queria que fosse literatura, não queria que fosse um panfleto, não queria que fosse um panfleto de ativismo ou qualquer coisa do tipo, até porque o tema surgiu depois, não é? Surgiu como essa aparição quase fantasmagórica do tal monstro na outra escrita que eu estava a fazer, portanto o meu objetivo era literário e aí acho que é escolher esse caminho, é uma escolha constante, não tive medo nesse sentido porque foi uma escolha que eu fui fazendo, tive medo sim por ser a minha história, não é? Por ser em certa medida uma exposição e isso deu-me muito medo, claro. Que medo era esse? Era medo de expor as pessoas à tua volta? Sim, sim. Mais do que tu? Sim, sim. Era um medo da reação de como é que iria ser recebido e também por conhecer isto eu enquadro no género da autoficção que tem esse pacto ambíguo mas que tem o auto muito presente, não é? E a maioria das histórias de livros de autoficção que eu conhecia e que me faziam chegar eram de pessoas que ficaram sem falar com a família, divórcios, então também existe esse medo, essa ansiedade, é mais ansiedade, não é? gerada por conhecer histórias à minha volta mas acabou por não se verificar. Há aqui dois momentos, dois fenómenos distintos. A Madalena escreve muito enquadrada, há sempre a tentação, às vezes nem sempre boa, de arrumar os livros em gavetas, a gaveta da autobiografia ou da escrita do eu. Por outro lado, a escrita, e agora fala-se muito de uma onda, uma onda da escrita feminina latino-americana e que leva, e que traz muitas vezes esta questão do medo, ou seja, explora a linguagem e o corpo, ou seja, o perigo e a violência é que os corpos estão sujeitos em determinados regimes de uma maneira muito literária e criando quase um estilo. Eu não sei se já se pode falar disso ou não, mas é muito marcado esse lado de explorar, ir até ao limite, até onde é suportável ler, não é? Às vezes estamos a ler e há ali quase até onde é que eu consigo resistir enquanto leitor. achas que há um movimento aqui e como é que se explica esse movimento destas mulheres que estão a aparecer com estas vozes tão fortes a falar de questões tão duras, tão difíceis, seja o desejo, seja a violência, seja a dor, seja, enfim, muita coisa aqui. Muitos limites. Sim, eu sinto que na América Latina agora está acontecendo algo muito interessante e é que se está hackeando o gótico, é a dizer, agora na América estamos falando de gótico andino, gótico rioplatense, gótico de la llanura, ou seja, se está refundando, gótico tropical, se está refundando, uma palavra anglófona e se está hackeando com uma territorialidade que não lhe pertenece. Mas esse hackeo me parece interessantíssimo por várias razões. Primeiro, porque históricamente a literatura de terror ha narrado sempre com os elementos do norte global. a mim, como do sul global, não me interessam os castigos porque não tenho. e não há castigos, não há, de repente, determinados elementos do gótico que reflejan uma história que não pertenece a minha história territorial. Então, há contemporâneamente, agora mesmo, muitas autoras como Mariana Henriquez, Liliana Colanzi, Giovanna Rivero, Fernanda Melchor, María Fernanda Ampuero, há muitas, muitas, que o que estão fazendo é ler por primeira vez na tradição literária da historicidade do próprio território, atravessado por a colonialidade, por a raza, por a classe, por, obviamente, a violência aos corpos femininos, e o estão leindo situado geográficamente, historiográficamente, sociopolíticamente. E é uma forma, por tanto, de inventar-se um novo gênero, em realidade. Tinha que ver com buscar, nessas costuras, nessas geopolíticas, como se conta o medo desde aqui, desde um lugar muito concreto. Como se conta o medo nos Andes? Como se conta esse medo? Quais são as leituras orais? A literatura oral que recoge realmente o terror, por exemplo, ao homem branco? Há muitos monstros que representam o homem branco, e aí há um monte de coisas que têm que ver com a história. Leerlo em clave contemporânea também e, então, gerar uma nova escritura do medo. Essa escritura do medo a vezes acontece em irse ao extremo do que se pode dizer ou o que não, muitas vezes. E tem que ver também com tocar os tabus sociais. Porque ali onde está o tabu está o que se pode que não deveria dizer. O que se supõe que deveria callar. E é um acto, por isso disse antes, é um acto muito político da escritura de mulheres na América Latina, onde há violências terríveis nos nossos territórios que estão vinculados que estão vinculados à destruição da terra, ao extractivismo, ao femicidio, ao racismo, etc. que de repente a literatura que trabalha com o medo se convierte em um espaço onde tudo isso que não se podia nombrar porque era tabú se pode nombrar. Então, muitas autoras estão de repente experimentando com esses limites. A mim, algo que me sorpreende é o fato de que muitas vezes esta literatura se lê como muito violenta quando, na realidade, o violento é a realidade. A escritura sempre é um exercício outro, é um exercício de pensar o que está acontecendo com os corpos reais na vida real e pensarlo na comodidade de um livro. Não há nada mais amável que um livro. O livro, quando te está ofendendo muito, o cairras e o deixas. A realidade não a podes cerrar e deixar. Então, sim, incluso o livro mais violento que eu tenha leído de autora latinoamericana, a mí me parece que é bastante amigável em comparación. Qual é? Pois a mí os contos de Maria Fernanda Ampuero, que é uma autora ecuatoriana também, me perturban muito e há contos sobre ser mulher e migrante. Eu sou uma mulher migrante em España. Ela também o foi e o segue sendo. Há contos sobre a migração, ser mulher, que a mim me... que me han hecho literalmente llorar. Llorar entre medo e tristeza. E são cuentos realmente muito viscerais. De hecho, o seu último livro se chama Visceral. Editores aqui presentes, candidatem-se. Uma questão, eu não sei como é que estamos de tempo, se calhar, para haver perguntas, não posso demorar muito mais. Mas há uma questão que é, tu escreves a partir de... escreves sobre o Equador, a partir de Madrid, onde vives, e dizes que saís do Equador por medo, medo do que pudesse acontecer ao teu corpo. Conta essa decisão. Sim, foi uma decisão muito dura. Migrar sempre é um exercício duríssimo do corpo e da língua, sem dúvida alguma. E, por tanto, da escritura. A língua também? Sim, da língua. Isso pode parecer estranho quando parece que estamos a falar da mesma língua, não é? No Equador e em Espanha fala-se. Ah, não. Explica. Não, não é o mesmo idioma. Claro, ademais, em toda a América ocorre, o Espanhol é um Espanhol outra vez hackeado, não? Em Paraguai, o Espanhol tem palavras guaraní, no Equador é um Espanhol hackeado por o Quichua, que é uma língua originária, não? E eu tenho em Espanhol palavras que, quando estou em Espanhol, tenho que não dizer, porque ninguém me vai entender. Então, por exemplo, eu a minha irmã lhe digo ñaña, é uma palavra em Quichua, esta. Quando estou em Espanhol, digo irmã. Essa espécie de autocensura, ninguém me obriga a não dizer, mas eu o faço por facilidade da comunicação, não? É um dolor da migração, não? E do corpo, por exemplo, de ter que, de repente, traduzir constantemente algo, não? E, depois, a violência institucional que há para os migrantes, não só na Espanha, mas na Europa, é muito grande, não? Então, todos os corpos migrados no território europeu que venimos do sul, passamos por uma violência muito grande com respeito a poder existir e poder estar em liberdade e, além disso, gozando de direitos. Eu estive, creo que, três anos sem documentação vivendo na Espanha, com medo cada vez que passava um policia, de que me deportaran, de que me encerraram em um SIE, O medo é outro agora. O medo não acabou, nasceu outro medo. Ah, perdão? O medo não acabou, nasceu outro medo. Não. O medo, ou seja, o medo, saíste de um medo e encontraste outro. Claro, saí de um medo que tem que ver com a violência da cidade. Em Equador, na minha cidade, está tomada por as narcobandas. É uma cidade sumamente violenta, onde colocar o corpo na rua é arriesgar constantemente. Agora, eu vivo em Madrid e não me dá medo sair da rua, entre comillas, não tenho medo de que me passe nada, não tenho medo de que uma bala perdida me atraviesse o pecho. pode passar, mas seria muito raro que acontecesse. Mas, sim, tenho outro tipo de medo, exato. A mim, me parece que estar vivo é estar atravessado por um cúmulo de medos que se vão atualizando. E sempre sinto que a migração é mudar uns dolores por outros. Para não terminarmos com este aspecto tão negativo, há aqui uma frase que escolheste para epígrafe, que é, eu gostava de ouvir as duas sobre esta frase, que é, existe alegria no medo. A frase foi escolhida pela Mónica, talvez ela queira começar. Talvez, sim, comece a Mónica, sobre a tua frase, já te apanho. Sim, é uma frase de Joana Abel, é uma escritora que me interessa muito. Creo que hay un gozo, hay un goce en el miedo, no? é um gozo que tem que ver também com o dolor, tem que ver com a sensação de que estás hipersensibilizado, o dolor te hipersensibiliza. un abraço nunca é tão gozoso como quando estás triste, o sientes mais. Toda a vida se sente mais quando o corpo está de repente en uma situação de despojamento. então, há uma espécie de reconexão com o fato de estar vivo através do medo, o medo te faz sentir que estás vivo, por isso nos gusta ver películas de terror, montar-nos em montanhas rusas, ter como um pouco de essa experiência do medo só para sentir e ratificar que estás vivo, que ainda por cima da morte estás vivo. De hecho, as festas tradicionalmente se fazem um pouco por cima da morte. um baila aunque tenha mortos, um canto até mesmo em sepélios, tem que ver com a celebração da vida pese a, o medo é esse pese a, é um lugar complexo que, sem embargo, nos faz ratificar que queremos estar aqui. Então, há uma alegria no medo e um pouco no contexto que te faz realmente reclamar a vida como algo que queres para ti. Sim, eu acho que esta ligação do medo com mais do que o desejo de que falávamos com o erotismo e com esta, uma certa celebração que não parece óbvio mas, mesmo na mitologia grega Phobos, que era o deus do medo, era filho de Ars, deus da guerra e de Afrodite, deusa do amor. Então, acho que já é uma ligação muito intrínseca do medo com uma certa, com um certo erotismo, com uma certa celebração que os surrealistas apanharam bem e trabalham isso naquele imaginário do sonho e do pesadelo. Por exemplo, no Xiandalu, no filme do Bunuel com o Salvador Dalí, aquela imagem que ninguém quer ver do olho, que começa com o olho a ser cortado, que é o medo mais primitivo do ser humano. Segundo Freud, é o medo do desmembramento, da mutilação, da castração. Aquela mutilação é um medo muito primitivo, mas depois, logo a seguir, aquilo corta para a imagem da lua. eu acho que é essa dança constante entre o medo e o erotismo que os surrealistas apanharam bem e que eu acho que volta ao desejo e que é o que nos faz estar vivos, porque acho que se não houvesse medo também o que seria de nós. Acho que seria um mundo muito mecânico, muito robotizado, muito... não teria graça. Acho que seria por aí. E é muito engraçado pegar nessa palavra dança porque a Mónica também usa a metáfora da dança para falar do medo, verdade? Sim, de hecho, agora he estado pensando em lo que dijiste em películas muito famosas de vampiros, em donde as crises existenciales de los vampiros é precisamente que não têm muito medo porque viven eternamente, e parece que não ocorre nada. E esta película de Jim Jarmusch, Only Lovers Left Alive, que é com Tilda Swinton e Tom Hiddleston, estão aburridíssimos, não soportam já mais, estão no sopor. Então, sim, o medo tem esta coisa de querer que bailes, você baila porque vai estar durante um período muito breve nesta terra. É por isso que amas intensamente. Não há um verso de um poeta chileno muito famoso que se chama Raul Zurita que diz todo amor é urgente porque vamos a morir. Um pouco. Todo baile é urgente porque vamos a morir. Há tempo de perguntas? Sim, há tempo de perguntas. Agora. eu tenho aqui dentro um título de reconhecimento da nação. Há aqui pessoas da minha geração, provavelmente há pessoas que têm também, sabem o que é? É um cartão de combatente. E eu pergunto sobre o medo da guerra. para mim, a guerra é a banalização de todos os medos. E o que eu tive mais medo na guerra era da banalização do medo. É uma pergunta ou é um comentário? Não, é uma pergunta. O que é que pensam da banalização do medo? Eu tenho medo do medo. do medo. Claro, eu não tenho tenido a experiência de estar em uma guerra. O mais cercano é viver na guerra da minha cidade, que sim é uma espécie de guerra porque está tomada, como digo, por as narcobandas, porque há assassinatos a pé de calle, o terror a sair da rua. Mas eu sinto que o medo tem muitas facetas. não sinto que seja banalizar o medo ou falar de outras facetas do medo porque há muitas. Por suposto, o mais grande é o terror à morte e à tortura do corpo, à desaparição. É o terror mais grande. Não há terror mais grande que esse. Mas há outros tantos. O medo a não ser compreendido, o medo a não ter dignidade, a estar vivo mas sem dignidade, despojado de sua dignidade. O medo ao abandono, à doença. E sinto que a literatura e, em geral, o arte é um lugar privilegiado para pensar estas coisas, pensá-las com toda sua hondura. E por isso quizás acudimos ao arte com uma sed. Não creo, como tu lhe disse, eu não acho que o arte repare, que cure, que sane, mas se há algo cercano a sanar, para mim, sem dúvida alguma, é um livro, ou é uma pintura, ou é uma canção. Mas porque definitivamente há algo que o arte faz que não faz nenhum outro espaço e é gerar-te um espaço de tempo para pensar o que em outros espaços é impensável. E isso me parece realmente excepcional no mundo em que vivimos, onde tudo é veloz e parece que não há espaço para pensar em nada porque não há tempo para pensar. O livro te dá muito tempo. Mais perguntas? Pergunto eu, entretanto, em relação ao que vocês estão a fazer ou não neste momento enquanto escritoras. Mónica, só temos este livro publicado cá, verdade? Não sei se virá outro ou não, mas esta questão do medo continua a estar presente naquilo que escreves? Sim, eu acho que é central e até agora foi algo que me convoca e volta a aparecer uma e outra vez nos meus livros. É certo que não sempre vai interesar trabalhar desde o terror. De facto, eu comecei a escrever sem saber que essa novela ia ser uma novela de terror. Ocurriu accidentalmente e depois já obviamente se teixou esse formato. mas eu volvo ao medo como uma emoção que não somente é retratável através do gênero. Eu acho que uma novela quando falas de Clarice Inspector trabalha muito com o medo e com a emoção do medo. Também Juan Rulfo que eu vi que há livros de Juan Rulfo é um dos meus autores favoritos e seus livros não são de terror. Sin embargo, há muitos mortos, muitos fantasmas e muita experiência da fragilidade. Então, me interesa a amplitude da emoção do medo como algo que não somente lhe corresponde ao gênero de terror. Madalena, quando se começa, como tu começaste com um livro tão autobiográfico e que teve o impacto que teve, ou seja, ao primeiro livro tiveste um sucesso que muito pouca gente conhece e muito marcado por esta escrita do eu. Como é que isto pode ser por um lado impeditivo e por outro lado estimulante para continuar? Sim, acho que traz um medo, lá está, do segundo livro. Mas como também o primeiro escrevi com medo, este também, o medo também está comigo. Estou a escrevê-lo com esse medo. É um livro diferente? É um livro diferente, claro, claro, não daria para escrever o mesmo livro, mas estou a escrevê-lo e também terá a ver com medo e também está a ser escrito com medo, com esse agora acrescentado do tal segundo livro, da tal expectativa. Mas pronto, esse medo estou a tentar silenciar um bocadinho. O medo também tem estas coisas, o silêncio faz parte do medo. Se não haver mais perguntas, há aqui uma. Eu queria felicitar a Isabel Lucas pelo artigo que fez na LER, não sei se foi na última revista, na penúltima, sobre o tal grupo de assombrosas latinas, malditas latinas, malvadas, malvadas, assombrosas latinas, sim. E então, o nome de Mónica Alreda, conheceu aí. Eu já há uns tempos que andava muito curiosa com esse grupo de escritoras, não só latino-americanas como espanholas. Nós tivemos ali há pouco tempo a Mayla, a autora do Caruncho. Layla Martínez. Exatamente. E o que eu queria perguntar era se, eu desse grupo só conheço duas, que é a autora do Limpa, que tem um nome esquisito, que não consigo dizer, difícil. Ali, a Trabuco. Exatamente. e a Fernanda Melchor. O que eu queria perguntar era se a semelhança de um dos elementos desse grupo, do qual faz parte, não é? Também tem, como a Fernanda Melchor teve a oportunidade de confessar, que tem um grande objetivo na sua escrita, que é, eu não vou dizer as palavras dela porque já não me lembro, mas a ideia é abalar a consciência dos leitores. Ela utiliza, como sabe, eu penso que, e outras escritoras também, uma linguagem muito carregada, carregada, até porque os ambientes também eles são carregados, ou carregados de miséria, de miséria financeira, miséria moral, falta de afetividade, enfim, não vou agora. O que eu queria perguntar era se também, porque não conheço nada seu, se também tem algum interesse em avalar a dita consciência dos leitores. sim. Se te sou sincera, acho que agora, com vários livros publicados, é como se me define, mas não era a minha intenção, ou seja, não me pôs por delante. Quando comecei a escrever, a minha intenção não era agitar nem sacudir a ninguém, era ter um espaço onde pudesse pensar livremente, sem nenhuma atadura. e de repente, me vejo com estes livros e me dou conta de que generam isso e me parece maravilhoso, me parece maravilhoso que um livro seja capaz de conmover e de remecer e de agitar o pensamento de outros, assim como me passou a mim quando os estava escrevendo. Acho que para mim a escritura é um exercício um pouco o que dixeste me gostou porque me recordou a um poema de este poeta sufí do siglo XIII que se chama Yalalaldin Rumi, e em Masnavi ele fala sobre o ney que é um tipo de flauta e em esse poema fala durante um momento o ney, fala a flauta e a flauta está lamentando-se porque a han separado do cañaveral a han arrancado do cañaveral e a flauta dizem agora canto agora sou um instrumento musical pero já não sou unha com a natureza e está lamentando-se e sempre penso tanto a música como a escritura como um exercício de tratar de coser o descosido tratar de unir o que se separou e a veces uno está muito separado de si mesmo até que se sente escribir e de repente encontras uma conexão com todas essas partes separadas de ti mas acho que isso também passa na leitura e que igual leemos porque estamos sedentos dessa união que de repente tenha um tecido narrativo que nos conecte com partes que estão desmembradas de nossa própria consciência muito obrigada obrigada a todos obrigada 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 madalena continuem a escrever com medo ou sem medo não importa nós continuamos a ler obrigada 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 obrigada